Eu não tinha vontade de ter filho, e quando eu me casei com o Gabriel, eu falei, é o pai dos meus filhos. E a gente começou a tentar engravidar até um pouco antes de casar, né? A gente já morava junto, e aí eu falei, meu Deus do céu, será que a gente não vai conseguir engravidar? Porque a gente tentou um ano e meio e não conseguiu. Mas aí a gente conseguiu agora, mas a vontade de ser mãe veio depois que eu me casei com o Gabriel, depois que eu conheci o Gabriel. Na verdade, a gente estava tentando, e aí ela estava muito ansiosa, achando que não poderia me dar um filho, estava muito insegura. Eu falei, amor, independente de filho ou sem filho, você é minha mulher e vai ficar o resto da minha vida comigo. O que eu quero é que venha com muita saúde, vou pedir muito a Deus que venha com muita saúde. A gente vai fazer de tudo para que seja uma criança muito feliz, para que a gente possa proporcionar uma vida e um lar de muito amor. E eu acho que daqui para frente é só alegria, né? Vão ter os ensinamentos, os aprendizados, porque filho a gente não tem só que ensinar, a gente aprende muito. Uma expectativa maravilhosa, porque assim, eu descobri o maior amor da minha vida há quatro anos atrás, quando eu tive meu filho. E hoje, assim, eu sou um cara completo e realizado, porque eu tenho uma mulher da minha vida. E nada melhor do que eu ter um filho com a mulher da minha vida, entendeu? Eu acho que a expectativa é muito grande, tanto da minha parte como da parte dela. Nosso amor é muito grande. É um amor infinito, né? A gente fala muito isso um para o outro. E de tanto esse amor ser infinito, ele se transformou em mais um. Eu descobri que ela estava grávida, eu estava trabalhando, ela me ligou. Mãe, você vai demorar para chegar em casa? Tem uma surpresa para você. E aí, a curiosidade, cheguei em casa, fui direto para o meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, tinha um balão, com vários balõezinhos dentro, azul e rosa. Você foi promovida a vovó. Foi lindo. Eu fiquei muito feliz, porque ela já estava tentando e não conseguia. Já tinha perdido um bebê, até ela estava achando que tinha problema para engravidar. E eu dizia para ela, na terra, tudo vem no tempo certo de Deus, né? Quando você menos esperar, você vai ficar grávida. Então, a maneira que ela me contou foi muito emocionante. Eu não estava esperando. E cheguei em casa, tem uma surpresa na cama. Foi perfeita a maneira que ela me contou. E que ele me contou, você vai ficar grávida. Até a próxima. Amém. A sensação que eu tenho é que é uma menina, porque eu acho Anaterra muito delicadinha, muito Barbie para ser mãe de menino, entendeu? Eu penso que seja menina, né? Porque eu já sonhei, minha mãe, sonhei há 15 dias, minha mãe passando a criança para eu segurar o braço. Minha mãe, né, Lucio? Entendeu? Um, dois, três! Em primeiro lugar, muita felicidade, entendeu? Esse ser abençoado que vem aí, espero que sejam felizes e sigam o exemplo como eu segui também, entendeu? E meus pais. Entendeu? E eu só desejo felicidade. Te amo. Te amo. Vamos mais. Não chora não, que eu sou fomento o resto da vida. Anaterra, você sabe o pai que eu sou, o quanto dedicado eu sou como pai, o amor que eu tenho para o meu filho. E agora que eu encontrei a mulher da minha vida, a mulher que eu sempre sonhei, na verdade, não é nem a que eu sempre sonhei. É porque a mulher que eu sempre sonhei não chega a ser um décimo da mulher que você é para mim. E eu vou ter um filho com a mulher da minha vida. É indescritível a sensação. Eu te amo. Nós estamos muito felizes, ainda mais do que nós já somos. E a nossa casa vai ter muito amor, vai ter muita paz e vai ter muita tranquilidade. E é isso que eu quero para a nossa vida, é isso que eu quero para a nossa família. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.